Achei um bom amigo, Jesus o Salvador O escolhido dos milhares para mim Dos vales é o lírio, é o forte mediador Que me purifica e guarda para si Consolador amado, meu protetor do mal Solicito de minha, toma sim Dos vales é o lírio, a estrela da minha O escolhido dos milhares para mim Consolador amado, meu protetor do mal Solicito de minha, toma sim Dos vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei Minha fortaleza é na tentação Deixei por ele tudo, os ídolos que elei Ele me conserva, santo coração Que o mundo me abandone e persiga o tentador Jesus me guarda até da vida o fim Dos vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Consolador amado, meu protetor do mal Solicito de minha, toma sim Dos vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Não desampara nunca, nem me abandonará Ser fiel e obediente eu viver O muro é de fogo que me protegerá Até que venha a mim o tempo de morrer Ao céu então voando, sua glória eu verei Onde a dor e a morte nunca vêm Dos vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Consolador amado, meu protetor do mal Solicito de minha, toma sim Dos vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Dos vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim O escolhido dos milhares para mim Consolador amado, meu contínio da manhã